Estamos na sede da ONG Arca de Noé em Francisco Beltrão para trazer novidades. Nesse sábado tem um evento beneficente para arrecadar fundos para a ONG. Quem vai trazer mais informações é a presidente da Arca de Noé, a Carla. Carla, tem como contar para a gente um pouquinho o que vai ser essa ação desenvolvida no Calçadão Central? Olá, Matheus. Esse evento que nós faremos agora no sábado dia 11 é um bazar beneficente de calçados infantis. Todos calçados novos, serão várias marcas, frisando que são excelentes marcas, a maioria Marisol, Bibi, Ortopé e todos calçados infantis. A gente ainda tem várias numerações, então a gente aproveita para convidar toda a população meutronense, as mamães, que sempre gastam bastante com calçado para os filhos, que venham até o Calçadão para adquirir conosco. Além desses calçados, nós também teremos vários itens de óculos de sol também novos e estarão com um preço super bacana, R$ 30,00 e R$ 50,00. É um preço bem acessível, né, Carla? Vale frisar que são todos produtos novos, então, eles são em excelente estado. E além de estar contribuindo com o bolso, vai estar contribuindo também com a ONG, né, que passa ainda por alguns problemas financeiros. Dificilmente as pessoas vão encontrar aqui no nosso comércio por esse valor. Eles variam de R$ 9,90 até R$ 79,90. Teremos já a linha de inverno, né, frisando as botas, que estarão R$ 79,90. Para quem está preocupado se está sem dinheiro, né, qualquer situação parecida, nós teremos a possibilidade da compra no cartão, né, no cartão de crédito ou débito também. A ONG faz um trabalho estritamente voluntário aqui na cidade. Então, as pessoas entendam que nós não somos funcionários, né, da prefeitura ou que a ONG é uma empresa que nos remunera. A gente faz por amor aos animais e o trabalho depende de todo mundo. Das doações de ração, dos próprios calçados ou móveis, todos os itens usados que a gente arrecada para vender aqui na sede, no bazar que funciona permanentemente na terça-tarde e no sábado pela manhã. E lembrando, mais uma vez, que a ONG não possui um veterinário, a ONG tem uma parceria com algumas clínicas veterinárias e que nós pagamos esses atendimentos, que os veterinários muitas vezes fazem mais barato para nós, mas a gente também precisa pagá-los, né. E qual vai ser o horário de funcionamento do bazar, então? Início às 9 da manhã, com atendimento até às 14 horas. Nós atenderemos na praça com o bazar dos calçados e aqui na ONG o bazar permanente continua com atendimento das 8h30 ao meio-dia. Aqui o pessoal vai encontrar, além de variedade de outros calçados adultos também, roupas infantis e roupas adultas, né. Tá certo, então fica o convite da ONG Arca de Noé para esse sábado um mega bazar de calçados e óculos de sol novos. Vale frisar isso, são produtos todos novos com preços extremamente acessíveis para estar ajudando a situação financeira da Arca de Noé. Maiores informações você pode estar colhendo então no Calçador Central na manhã deste sábado.